E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo, eu queria ir com esse cortador de grama galera, mas na verdade estou aqui com ele, Fieldmaster, ou seja, o tratorzão gigante. Gente, hoje vai ser uma corrida que a gente vai fazer freestyle, é freestyle jump 100% de trator, mano, corrida com manobras de trator, eu nunca pensei que eu ia fazer isso, será que vai ser flip? Gente, fica aqui no ar um flip de trator, será que a gente vai fazer isso hoje? Eu só sei que foi recomendado o modinho fantasma, só que se eu fazer o repeteco, aí eu vou tirar o modo fantasma, aí vai ser ó, na coragem papai. Então galera, 3, 2, 1 e... Pisa filhão, o tratorzinho que vai mandar um freestyle, no... Olha só a mega rampa papai, vai ter até loop gente, cê é louco gang, vamos explodir aqui embaixo o laicão. Olha aqui ó, freestyle ó gente, ó. Ah, molecote, já que não tem flip, já que não tem um flipão, a gente tenta mandar um flipão, meu parceiro. Qualquer fita galera, pra seguir reto mesmo, eu acho que sim, pra fazer aqui um semi looping, muito top. Calma lá, loopingzinho, loopingzinho, loopingzinho e... Uou! Cê é louco gente, é quase como se fosse um track mania, só que com trator. Que viagem é essa gente? Vamos tentar passar hoje ó, dos 15 mil likes nesse episódio que tem all ride, tem loop, tem mega rampa, tem tudo galera, só que é de trator papai. Cê acredita, meu? Ainda bem que tem esses nitros. Se não tivesse um nitro aqui... Eu ia sujar demais hein rapaziada, ia sujar demais. Maldinho fantasma, agora eu notei que dava pra ter colocado... Uxi! Um slide de ponta cabeça! Não pessoal, slide de ponta cabeça com o trator! Calma lá, acho que não deu muito certo galera, acho que foi uma tentativa. Só que não, velho. Deu certinho galera, ó. Cê é louco, tem nitro flutuante! Chama fio! Beleza! Quase que eu mandei um flip aqui galera, manualzinho. Aquele flipinho manualzinho meu parceiro. Farkmania de trator. É galera, ó. Literalmente eu... Eu dividi tudo no GTA. Mas... Essa daqui é novidade pra mim gente. Freestyle de caminhão. Chama fio! Eu quero ver o flip! Eu quero ver quando a galera conseguir fazer um flip de trator. Aqueles flips que a gente faz de super, né? Com o T20, com os índios, com os entornos. Aqueles flips automatizados. Corridinha, ó. Supimpa gente, tratorzinho show! Só vamos! Um, dois, três, quatro, cinco nitros. Uou! Caraca mano, não vou pegar o checkpoint. Eita! Nós não peguei o checkpoint. Eu fui um pouco pro lado. É... Quando chegou ali no final da rampa. Meu tratorzinho show! Foi um pouquinho pro lado gente. Só que tá todo mundo. É... Na mesma posição. E lembrando que vai ter o repeteco. E aí eu vou colocar o modinho contato. Aí vamos ver quem que vai ser bom mesmo rapaz. Porque vocês estão vendo que toda hora eu tô batendo no pessoal. E eu quero ver quem que vai ser bom meu parceiro. O checkpoint tá ali em cima gente. Olha só o checkpoint lá em cima. Então partiu fazer um loop. Loop de caminhão. É, de caminhão não. De trator. Isso daqui é quase um caminhão rapaz. Só vem, só vem. Subiu. Olha isso galera. Dá a sensação que eu vou passar do checkpoint. Eita nós. Vamos cambalhotando. Cambalhotando. Yes! Pegou o checkpoint. Agora chegou a parte mais louca. Que é fazer um R-Ride. E depois a gente volta de ré. Só que é como se fosse um slide. Beleza tiozão. O nome do serviço gente. É Turbo Trator V2. V2. A gente quer ver a V1 né gente. É versão 1. Quando aquela vira a gente quebra. Faço aqui esse R-Ride. R-Ride supimpa. Agora de ponta cabeça. Olha galera. É de ponta cabeça. Aí do nada a gente vira ó. Automaticamente a gente vira o trator. E já encaixa nesse R-Ride. Na boa gente. Corridinha profissa. Profissa. É essa daqui sim que é profissional. Agora assim. Só pra pegar a linha de chegada. Passo pra cá de boa. Deixa eu passar. Ah Chumps. Eita. Eu acho que eu vou conseguir passar ele. Chama Phil. Eu tô na quinta posição. Eu queria muito galera chegar em quarto ainda. Será que eu vou conseguir? Tratorzinho. Seja mais turbinado. Esse tratorzinho aqui não tá turbinado não gente. Puxa. Beleza. Eu não sei se o pessoal me inspirou. Ou se eles não conseguiram passar. Eu acho que o trator deles está mais lento do que o meu galera. É. O meu é mais turbinado ó. O meu é mais turbinado porque aqui. Aqui é profissa. Muito fixe. Igual fala galera de Portugal. Tamo junto pessoal de Portugal. Que sempre estão aqui assistindo os vídeos. E essa parte aqui foi a parte mais louca. É uma parte digamos que. Quase automatizada. Semi automática. Porque mesmo assim eu tenho que controlar ainda um pouquinho. É. O meu carro. Eu não. Não é 100% automático. Que eu não preciso fazer nada. Eu tenho que dar uma controladinha. Uma arrumadinha. Bem de quebra. No trator. Exatamente. Galera. Eu quero muito conseguir fazer a melhor volta. Ou talvez chegar em first. Aqui nessa corrida. Então eu vou puxar aqui um repeteco ó. Nervoso. E pessoal. Quem gostou. Já esmaga aqui embaixo o like. Para fortalecer. Vamos hoje tentar passar dos 15 mil likes. Nessa corrida 100% bizarra. Olha isso pessoal. O trator dele parece que está turbinado velho. Modificado. Eu acho que só mudou a cor mesmo. Já pensou conseguir tunar um trator gente. Eu não sei. Não dá né. Para tunar o trator não né gente. Eu nunca vi. Não dá não. Mas um dia tinha que ter essa opção né. Da gente tunar. O nosso Fieldmaster. Então gente. Vamos nessa. Vou puxar o repeteco. Já comenta aqui embaixo. O que vocês acharam dessa corrida nova. Aqui no GTA. E vamos nessa. Flipzinho. De trator. Yes. Estou de volta gente. E será que vai ter algumas pessoas. Que vão pegar. O cortador de grama. É o Jack. P. Eu não sei qual que é a pronúncia. Olha só o nome do cortador de grama. Mas não. Vamos com o monstrão gente. Isso aqui é o bichão galera. Vamos com o bichão aqui mesmo. Olha só. Jogue. Play no custom né. Porque todo mundo está com o mesmo. Veículo. Hoje não dá para. A galera jogar com o carro mais tunado. Do que os outros. Todo mundo está com a mesma. Máquina. Com o mesmo. Monstrão gente. Com o mesmo bichão né. Muito fixe. Já pensou ser de caminhão. Só que com caminhão. A gente só pode fazer capturas né. Então o pessoal. Pisa filhão. Chama Alex. Gente. Antes eu acabava passando em cima de todo mundo. Todo mundo estava no mesmo lugar. Porque estava modo fantasma. E quero ver se vai bugar agora gente. Uou. Pega o checkpoint. Na frente de todo mundo. Nossa. Todo mundo vai aqui em cima de mim galera. Eu sabia meu parceiro. Todo mundo vai aqui em cima de mim. Só que eu vou falar assim ó. Adeus galera. Tchau tchau. Pisa Alex. Mano. O trator depois que passa nessas placas de turbo. Ele fica um super velho. Muito turbinado. Só chama Alex. Calma. Pega o checkpoint. Põe aquela viradinha só de quebra aqui ó. Para pegar o checkpoint básico. E pessoal. Dão aquela espiadinha ali básica nas posições. Só vamos. Tem que pegar muita velocidade e também torcer. Para que o primeiro colocado não consiga passar nessa parte. Ele acabe errando. Nossa. Naquela parte da volta gente. Vai ser muito complicado. Você é louco. Se eu não passar de first. Sujou hein pessoal. Se eu não passar de first. Porque aquela parte do flip. Essa parte aqui. Todo mundo fica na mesma. No mesmo lugar velho. Sujou. Não me bate não velho. Não me bate não. Não me bate não. Deu certo gente. Consegui esquivar. Nossa. Olha a confusão ali rapaziada. Vai dar uma confusão. A gente faz um R-Ride. Só que de ponta cabeça vai. Caraca velho. Será que eu vou conseguir pegar o checkpoint? Eu não acredito gente. Eu não acredito. Que eu estou em first papai. Só vem. Só vem. Eu acabei colocando só uma volta pessoal. Porque se eu tivesse colocado duas voltas. Todo mundo ia travar naquela parte do flip. E aí ia dar ruim. Então. Pelo menos em uma volta eu consigo garantir. A minha posição. Que é first. Ó. Você é louco. Esses dias eu tinha feito uma mega rampa de trator. E hoje. Foi o flip. Muito fixe. Galera. Eu gostei demais. Dessa corrida nova. Eu sempre estou tentando trazer aqui serviços novos para vocês. Então ó. Já fica a dica. Quem tem serviços novos. Aqui no GTA. Me mande. Mande para mim o link no Twitter. Para eu estar jogando junto com vocês. Beleza? Então. Seja skill test de trator. De ônibus. É. De moto. Eu gosto muito de fazer skill test. Vocês estão ligados. Então. Não se esqueçam de me mandar os links. Lá no meu Twitter. Para eu estar jogando. Certo pessoal. E olha só. Deu first galera. Deu limpão. Então pessoal. Vamos descer aqui embaixo. Aquele likeão para fortalecer. E atenção pessoal. Atenção. Eu estou ligado. Que tem muita gente que está assistindo o vídeo até esse momento. Que não faz parte ainda do canal. Não faz parte da minha gangue. Então filhão. Desça aqui o vídeo. Já clica no botãozinho vermelho. Se inscreva no canal. Para você fazer parte aqui da nossa família. E também para você não perder nenhum vídeo. Certo? Vai levar ó. Dois segundos. E é isso pessoal. Um abração aqui do mano. Lipão. Até a próxima. E fui.